Coisas Distantes De um tempo que não volta mais Fico a cismar Meus brinquedos tantos esquecidos Os meus sonhos todos coloridos Na esperança do primeiro amor Então o sonho de mulher Tão de repente começou Tempos mais tarde O namoro frente ao portão O primeiro beijo bem roubado Em meu peito aquela agitação Fico a cismar Meus brinquedos tantos esquecidos Os meus sonhos todos coloridos Na esperança do primeiro amor Então o sonho de mulher Tão de repente começou Tempos mais tarde O namoro frente ao portão O primeiro beijo bem roubado Em meu peito aquela agitação Em meu peito aquela agitação Em meu peito aquela Em meu peito aquela agitação Em meu peito aquela agitação Obrigado.